Pessoal, vou aguardar mais um pouquinho, ver se mais gente chega, viu? E continuaremos corrigindo a revisão, a avaliação, desculpa. E aí, Pedrão? Bom dia! Tchau! Pessoal, tem alguém tentando acessar a plataforma, não conseguindo? Então, me avise se eles perguntarem para vocês, que eu falo para o Luciano, viu? Amor, Ezequiel, Gabriela, Júlia Fontes, Júlia Lézis, Emília, Vitor, Pedro, Yasmin, bom dia! Vou esperar mais uns dois minutinhos, que eu acho que Emília sempre chega atrasada mesmo. Bom dia, Pedro! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voto já, Pedro Quem acertou a primeira questão? Emília, Júlia Vitor Quem errou? Emília, Júlia Quem acertou a segunda? Os demais? Emília, Júlia A terceira Quem mais? Amós, mas o que isso significa? Tá certo, Amós, vamos ver o que pode ser feito, viu? Amós, vamos ver o que pode ser feito, vamos ver o que pode ser feito, viu? A quarta, pessoal? A quarta, pessoal Amós, vamos ver o que pode ser feito, viu? Amós, vamos ver o que pode ser feito, viu? Amós, vamos ver o que foi feito, viu? Amós, vamos ver o que é feito, viu? Amós, vamos ver o que foi feito, viu? Obrigado. A quinta. Obrigado. A fecha, pessoal. Acho que está na hora, já esperamos demais. Vamos para a sétima. Um astronauta na Lua lança um objeto verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. E depois de 5 segundos ele retorna à sua mão. Qual foi a automação atingida pelo objeto dado que a gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, utilizando o sorvetão, né? Já tem aqui pronto. Então, aí, com dados, eu vou ter o quê, pessoal? Velocidade inicial. Vai de 4 metros por segundo. Vem o tempo. É de 5 segundos. Ele tem a gravidade que é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí, com dados, eu vou ter o quê? Estou dizendo a fórmula do sorvetão, né? Delta H vai ser igual a volt menos GT ao quadrado sobre 2. Aí, a gente só vai substituir as variáveis pelos dados que foram dados no enunciado da questão. Então, delta H vai ser igual a... 4. Vou colocar a inicial vezes 5. Menos 1,6. Vezes 5. Vezes 5 elevado a 2. Desculpe. Vezes... Isso, é 5 elevado a 2. E o menino por 2. E o menino por 2. Então, delta H vai ser igual a 4 vezes 5, 20. Menos 1,6 dividido por 2. Dá 0,8. 5 ao quadrado. 5. 7,8. Vezes 5 ao quadrado que dá 25. Então, delta H vai ser igual a... 20 e menos... 0,8 vezes 25. desculpa pessoal não é 5 ao quadrado não é 2,5 porque o tempo é o tempo de subida é igual exatamente ao tempo de descida vou alterar os valores aqui vai dar 10 vai dar 0,8 vezes 2,5 ao quadrado vai dar 6,25 aí agora 6,25 vezes 0,8 vai dar 5 20 menos 5 então o meu delta H vai ser igual a 15 menos entendeu pessoal? errou o que Yasmin? você não acertou a primeira vai tirar 0 vai ter 0 vai ter 0 porque é do 1 mas aqui vai ter vai ter vai ter Pessoal, copia aí o enunciado e a resposta, viu? Como é, Emília? Caderno de atividade, a nota que tirou vai colocar na prova? Não entendi. Um monte de gente saiu, olha. Emília, a nota consiste no caderno de atividades, o simulado e a prova. Só que eu estou corrigindo porque tem uma redoperação paralela. Cadê, Emília? Ótimo. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O simulado já passou Teve cada atividade, o simulado E essa outra não foi a avaliação O simulado é aquela que marca a X O simulado já passou Para a segunda unidade Mas vai ter a expressão paralela Possivelmente vocês vão ter que fazer Pessoal, copiado a questão? Ezequiel, você caiu, já conseguiu copiar? Ezequiel, conseguiu copiar? Pronto, eu vou passar Pessoal, copi o enunciado da oitava E já já respondeu ela Eu a respondo E aí 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 final zero, velocidade inicial 20, menos 10, que a gravidade vai multiplicar pelo tempo. Menos 10, negativo, passo para o outro lado positivo, 10, 10. Boa, 20. E vai ser igual a 20. Divido por 10. O tempo vai ser igual a 2 segundos. Isso porque eu pedi o tempo de subida. Se eu pedisse o tempo do retorno da bola, aí seria 2 mais 2, 4 segundos. Certo? E as linhas, essa forma, a mesma, é de 2x, só que eu antecipei ela. Antecipei, né? A forma seria essa aqui, ó. Eu usou, acredito, foi essa. Tchau. 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 Yasmin, não foi essa a forma que você usou? Yasmin? Yasmin? Então, essa aí, se você quer, eu vou deduzir que você vai ver que é a mesma, viu? Olha, pessoal. Velocidade final, zero Então, zero ao quadrado É igual a velocidade inicial Ao quadrado Menos Duas vezes Dez Pronto, vamos botar aqui Menos 2g da h Zero ao quadrado, zero Igual a Velocidade inicial ao quadrado Menos 2g da h Então, pessoal, está positivo Passa para o outro lado, o que? Negativo, porque eu quero a velocidade inicial Vou botar aqui negativo Vou botar aqui Ambos os membros por menos 1 Para tornar positivo Vou botar aqui Agora O que eu estou aí é com a velocidade inicial Quadrado O que eu faço O que eu faço agora Para tirar isso é só colocar a raiz em ambos os membros Eu venho aqui O quadrado da velocidade inicial Fica a velocidade inicial Igual a Raiz de 2g Delta h Mesma forma Viu, Yasmin? É a mesma forma Vou baixar lá Para vocês copiarem a resposta com relação ao tempo Depois eu vou colocar na Numa caixão Está aí, pessoal Tá aí, pessoal? E aí 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 Já copiado, né? Tá aí, pessoal. Copiando na caixão, por favor. E aí 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 Todo já copiado, pessoal? Então, pessoal, só para ver como vocês... se vocês melhoraram ou não, respondam ela para mim e digam o resultado. Se vocês fizeram, por favor. Então, daqui a pouco eu vou resolver, e aí a gente vai ter ideia, viu? Ou, amor, você achou o tempo? Ou a velocidade? Cuidado. 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 Porque a questão está pedindo velocidade. Leia lá. E aí E aí E aí E aí Falta dar atenção, né, Moise? Quem vai responder aí, por favor? Quem vai responder aí? Quem vai responder aí? Isso porque aqui no início da caixão fala, denomina-se tempo de voo, intervalo de tempo e tal, mas quando chega no final tem lá, olha, a velocidade inicial do centro de gravidade desse atleta ou só tá em metros por segundo foi da ordem de... E aí 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 Responderam, pessoal E aí Ezequiel, tá aí, Yasmin, tá aí. Ótimo. Foi a mesma coisa que você fez na prova ou foi diferente agora? É tudo certo. Obrigado. Obrigado. A mesma forma das imagens. É porque se eles não leram direito, voltou o tempo. Emília, acertou? Júlia. Júlia Leris e Júlia Fontes. Gabriela, Vitor. Acertaram? 0,6. 0,3 mais 0,3 dá 0,6. Eu vou... Vou responder agora, viu, pessoal? Olha, utilizando a equação de Toicelli, né? A mesma da questão anterior, certo? Mais uma vez, eu vou fazer a dedução para não ocorrer o equívoco dizer que foi diferente, né? Então, velocidade final, quando ele chega à altura máxima, vai ser 0, 0 ao quadrado. A equação de Toicelli é a velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, menos duas vezes a gravidade e vezes a avaliação de altura. Então, velocidade final, alta em gel que está máxima, 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado. Então, o que a questão está pedindo, né? Vamos lá. Foi bem claro. E o jogo de voleibol denomina-se tempo de voo, intervalo de tempo durante o qual um atleta que salta para cortar uma bola e está com ambos os pés fora do chão. Como ilustra a fotografia. Considere um atleta que consegue elevar o seu centro de gravidade a 0,45 metros do chão. 45 centímetros, né? E a seleção da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial do centro de gravidade desse atleta ao saltar em metros por segundo foi da ordem de... Então, daí a gente tem a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a gravidade e vezes a avaliação da altura. 0 ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a gravidade e vezes a avaliação da altura. 0 elevado ao quadrado é 0, igual a velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a gravidade e vezes a avaliação da altura. A velocidade inicial ao quadrado está positiva, passa para o primeiro momento como negativo. Daí, se faz necessário o quê? Multiplicar por menos um. Aí torna as duas positivas. Aí eu vou passar até o quê? Velocidade inicial quadrada igual a duas vezes a gravidade vezes a áreação da altura. Colocando a raiz em ambos os membros, a raiz da velocidade inicial ao quadrado corta-se com o quadrado, ficando apenas a velocidade inicial. Então vai ser igual a raiz de duas vezes a gravidade vezes a áreação de altura. Como ele deu que a gravidade é 10 e a avaliação de altura é 10, ou 0,45, vamos ter o quê? Que a velocidade inicial... Vou colocar aqui para baixo, viu? Velocidade inicial... Vai ser igual a... raiz de duas vezes 10 vezes 0,45. 0,45 vezes 10 dá 4,5, que multiplicar por 2 vai dar 9. Então a velocidade inicial vai ser... igual a... raiz de nove. Velocidade inicial vai ser igual a... vai ser igual a... 3... metros... 2... ou... o... Se pedisse o tempo, pessoal, aí a gente pode colocar na fórmula aqui, ver... se pedisse, viu? Eu vou fazer só para vocês terem ideia. t... igual a... igual a... v0... menos... gt. Aí vamos ter... velocidade final 0... a inicial... 3... menos 10t. A negativa passa para o outro lado... positivo. 1... passo para o outro lado... dividindo. Então vou ter um t... igual a 3... dividindo por 10... Aí vou ter o tempo de subida... igual a 0,3... e o tempo total... 0,3... mais 0,3... vai dar... 0,6 segundos. A nós e as vinha errado porque não leram direito o enunciado. no qual ele pediu... claramente a velocidade inicial... do salto. Certo? Pessoal, pode copiar, viu? no?, né? E aí 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 Ok, já estou indo E aí 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 E aí, amor, é o que eu respondendo? Deu quantas vezes? Vamos lá. Interessante, acertado essa, que é o mesmo sentido daquela que vocês erraram porque pensaram que era o tempo. Olha, a deslocar pijolos é, como vemos em obras da construção civil, um operado num solo lançando pijolos para o outro, que se encontra apostado a um piso superior. Considerando o lançamento vertical e a resistência do ar nula, acessando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a resistência do ar nula, acessando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a resistência do ar nula, acessando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é uma轉ata a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a resistência do ar nula, acessando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a resistência do ar nula, acessando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, İstanbul Gerardo, então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Gravidade 10 metros de segundo quadrado e avaliação de altura de alta H de 3,2 metros. Já vai. Estou usando a 488, pessoal. Temos aí que velocidade final quadrada é igual a velocidade ao quadrado menos duas vezes a avaliação da gravidade. Vez a gravidade. Vez a avaliação da altura. Então, como a velocidade final a gente considera como zero, que atinge a altura da máxima, então zero ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a gravidade vezes a avaliação da altura. Qualquer zero elevado ao quadrado é zero igual a velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a gravidade vezes a avaliação da altura. Está positivo no segundo membro, passa para o primeiro membro negativo. então menos velocidade inicial ao quadrado é igual a menos duas vezes a gravidade vezes a avaliação da altura. Para tornar ambos os membros positivos, basta multiplicar por menos um. Aí teremos, então, aquela forma, sei lá, velocidade inicial ao quadrado igual a duas vezes a gravidade vezes a avaliação da altura. Colocando a raizinha dos dois membros, tiramos o quadrado da velocidade inicial, então assim teremos velocidade inicial igual a duas vezes a gravidade vezes a avaliação da altura. a velocidade inicial vai ser igual a duas vezes 10 vezes 3,2. Então a velocidade inicial vai ser igual a 3,2 vezes 10, tá? 32, 32 vezes 2 dá 64. Raiz de 64, 8 metros por segundo. A de vocês deu 8 metros por segundo. Foi feita na prova ou só foi feita agora? Ótimo. Tá vendo a Mojita? Não tirou zero. Então, pessoal. Fechou? Ah, vale quanto a prova? Cinco ou é quatro? Eita, errou o cais, Ezequiel. Tá certo, então. Na próxima você fecha. Pessoal, espero que tenham entendido, compreendido, né? E até amanhã com as aulas de Química. Eu vou dar uns beijinhos nela. Vou dar um carinhozinho nela. Até aí, pessoal. Tchau. 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 E aí 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 E aí